Senhoras e senhores, Rick de Boiol, o queridinho dos fashions. Lá, estamos de volta com mais uma entrevista com o queridinho fashion do Brasil, o inigualável Rick de Boiol. Senhoras e senhores, uma salva de palmas. Boa noite, gol. Boa noite, Brasil. Ô Rick, com a morte da Amy Winehouse, a ida da Vera Fischer pra uma clínica de reabilitação, o Fábio Assunção... Conta pra gente, a moda agora é ir pra clínica de reabilitação? Wrong! Clínica de reabilitação já era. Scone, so last season. Clínica de reabilitação, bu bu bu. A moda agora é clínica de desabilitação. Clínica de desabilitação? Exactly, honey. Clínica de desabilitação. Clínica de desabilitação para artistas certinhos. Artista careta, artista sem sal, artista sem graça, vai pra uma clínica de desabilitação. Se interna e sai de lá totalmente desabilitado. Bad boy? Yes. Drug addicted? Yes. Destaque na revista de fofocas. For sure. Ô Rick, mas eu nunca ouvi falar disso. Clínica de desabilitação é o novo must. Ensina o artista a usar drogas, virar alcoólatra, fazer gestos obscenos pros paparazzi. Ensina até a dar entrevista polêmica. Entrevista polêmica? Ai, acorda, gol. Você não ouviu falar da entrevista da Sandy falando sobre prazer anal? É, bom, mas então... Alô? Onde você acha que ela aprendeu a falar assim, hã? Clínica de desabilitação para artistas caretinhas. Fazada a dica. Beijo, beijo, beijo. Fui. Senhoras e senhores, Rick do Boyol. A gente volta daqui a pouco. Sai daí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?